A gente começa repercutindo os acidentes registrados na região e é impressionante, né? Sempre tem um motociclista de 41 anos, ele morreu depois de bater em um ciclista na BR-116. A batida que vitimou Davidson Roberto Rodrigues aconteceu na cidade de Inhapim. Deixa eu chamar o Ivan Duarte para ele contar detalhes, né? Oi Ivan, chama atenção nesse acidente que é um motociclista que morreu num acidente contra uma bicicleta, né? Você vai explicar isso pra gente, o acidente na BR-116. Bom dia, meu amigo, uma boa semana pra gente. Vamos lá, Nicomets, bom dia pra você também, bom dia a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. É exatamente isso que você falou, o ciclista que costuma ser o lado mais frágil neste tipo de batida, desta vez conseguiu sobreviver. Mas eu vou passar todos os detalhes aqui. Este acidente aconteceu, como você muito bem disse, na BR-116. Foi no quilômetro 503, próximo à cidade de Inhapim. O homem de 41 anos que morreu é o Davidson Roberto Rodrigues. Ele estava na motocicleta. Já o ciclista, ele recebeu os primeiros socorros e foi levado para o pronto atendimento municipal na cidade de Caratinga. O ciclista se queixava de dores na coluna, porém, ele estava consciente. Uma médica que passou pelo local na hora do acidente, ela fez ali aquele trabalho de primeiros socorros e tentou reanimar o motociclista. Só que não foi possível. Ele morreu no local. De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, ambos, o motociclista e o ciclista, seguiam sentido a Caratinga. As causas deste acidente ainda serão apuradas pelas autoridades policiais. Veio Nicomedes, não se sabe o que pode ter acontecido por enquanto. A Polícia Civil conduzirá uma investigação para tentar descobrir. É aí a penície, né, Ivan, que vai determinar isso. O fato que nós estamos falando de mais uma morte, né? E mais um acidente na 116. E mais um acidente na 116.